Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Marquelli, eu sou arquiteto de soluções para startups aqui na AWS e no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês de como migrar uma instância do Amazon RDS para uma nova região. Então vamos lá, vamos para o vídeo? Antes de começar o vídeo, tá pessoal? Eu tenho aqui na minha tela um artigo, ele é aqui do final de 2022, eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas ele fala das diferentes estratégias de você migrar tanto o Amazon Aurora quanto o Amazon RDS para uma nova região da AWS. Então nessas diferentes estratégias ele vai falar desde a questão aqui de snapshots, da questão de rede réplica, que é o que a gente vai usar hoje, da questão de migração de backups automatizados, de você trabalhar com a Aurora Global Database ou você trabalhar com uma replicação do DMS, do AWS DMS. E cada uma dessas modalidades é suportada ou não de acordo com o serviço e com a engine que você estiver rodando. No caso aqui hoje, tá pessoal? Eu vou mostrar para vocês, vou fazendo essa migração com rede réplica, tá? Por quê? Porque oferece um downtime bem baixo e também é tudo feito via console, é de bem fácil configuração. Mas vale aqui o comentário, né? Que se for o caso vocês podem acessar esse artigo aqui, que ele é bem completinho, que daí vocês podem considerar também as outras estratégias, né? Vou deixar até aqui o nome dele para ficar fácil de vocês acessarem depois. Entendido até aqui, pessoal? Então vamos aqui para o console da AWS. Eu já deixei algumas coisas prontas aqui para a gente, né? O primeiro eu já deixei aqui uma instância aqui no EC2 com uma aplicação já conectada com o banco de dados que a gente vai migrar. Com isso a gente consegue validar, né? Tanto antes quanto depois para ver se os dados estão certinho. Aqui nessa minha aplicação, tá pessoal? É uma aplicação web aqui que a gente usa para demonstração, que ela tem essa parte aqui de RDS, né? Onde ela já conecta com o banco e traz os dados aqui para a gente. É um livro de endereços aqui, né? E eu vou adicionar um dado aqui no banco só para a gente poder validar certinho depois. Então eu vou colocar aqui como Gabriel o nome, né? O telefone aqui eu vou colocar um aleatório e o e-mail também. Maravilha, pessoal? Então eu vou colocar aqui para ele enviar a query, que ele já salvou aqui no banco aqui, né? Aqui nessa forma colunar aqui, ó, aqui Gabriel. Tranquilo. A gente tem o nosso database aqui, né? E a gente tem aqui uma aplicação conectada com ele. O database, tá pessoal? Eu já deixei o database pronto aqui no RDS, né? Então eu tenho aqui o MySQL em RDS. É uma instância bem pequena aqui, uma T2 Micro. E essa é a minha instância que ela não está com o Multi-AZ configurado, né? Essa instância está em Oregon. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai migrar ela para Ohio, tá pessoal? Utilizando aqui o RID Replica. Em Ohio, eu já deixei criada ali toda a parte de VPC e Security Group, né? Já com as devidas portas aqui, no caso aqui o MySQL é com a 3306, para poder receber essa instância de banco de dados que a gente vai migrar, né? Então vamos para o procedimento aqui, bem simples, tá? Clicou aqui do lado da instância, você vem aqui em Actions, Create RID Replica, né? E aqui ele vai pedir algumas configurações, né? Por qual que é o DB Instance Identifier. Eu vou colocar aqui, DB Ohio, né? Que é o que a gente está migrando aqui. Aí aqui, pessoal, toda aquela mesma questão padrão de quando você está subindo uma SQL, né? De um RDS. Toda a parte aqui de configurações da instância, que você escolhe qual que é aqui o tipo de instância, né? Qual que é o shape dela. Note que a da RID Replica não precisa ser do mesmo tipo da instância primária, tá? Você pode colocar um tipo diferente. Aqui na região, tá, pessoal? Que é o grande ponto importante aqui. Então eu vou mudar de Oregon para Ohio. Então ele já vai recarregar aqui para a gente, né? Como Ohio, o Sist. O disco em si, né? Isso segue o padrão. Escolhe se você quer trabalhar com multi-AZ ou não. Eu vou colocar aqui não. Nesse caso, que é só uma demonstração. A parte de conectividade, tá, pessoal? Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar aqui que eu quero sim que esse banco tenha acesso público. Para ele receber um IP público também, né? Mas de acordo com a estratégia, você pode colocar mesmo só acesso privado. Qual que é a VPC? Então aqui já são as VPCs ali de Ohio, né? Então ele já tem algumas VPCs. Eu vou colocar aqui a VPC padrão, né? Default aqui em cima, a subnet, né? E aqui embaixo em qual que é o security group, eu já deixei um criado aqui que é o database, né? Então aqui, né? O subnet group, aqui dentro da VPC. E qual que é o database em si. Qual que é o security group, que o meu aqui é o database. A Vability Zone eu vou colocar não, sem preferência. Pode ser qualquer um. E aqui o restante são as configurações padrões, tá, pessoal? Que vocês podem configurar aqui de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Vou colocar pra criar aqui a rede réplica. O que que ele vai fazer? Eu já vou mudar aqui pra Ohio pra gente visualizar lá, tá? Porque aqui a gente já tá em Oregon. Ele vai criar essa rede réplica em Ohio e ele vai começar a sincronização, né? Desse banco primário com aquela rede réplica. Depois que ele terminar essa sincronização, ele vai entrar num modo de sincronização assíncrona, né? Então todos os dados que ele for sendo colocados nesse banco primário, ele já vai enviando esses dados para a rede réplica, que a princípio vai estar em somente leitura, tá, pessoal? Feito isso, gente, eu vou mudar aqui de Oregon para Ohio só pra mostrar aqui pra vocês, né? Então aqui já tem aqui essa outra instância de database e que vocês notarem aqui no rolling ela tá como réplica, né? Restante aqui o size, tá tudo certinho como a gente colocou. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou pausar aqui o vídeo por enquanto pra poder esperar ele terminar de subir aqui. Daí eu volto pra gente fazer aqui o restante, né? Pra gente reapontar a aplicação pra cá e poder validar se realmente os dados vieram, tá bom? Pra vocês não vai demorar nada, né? Porque eu vou pausar e continuar, mas eu vou esperar um tempinho aqui até ela terminar de subir. Guardei alguns minutos aqui, pra vocês notarem aqui o status aqui já está como available, né? E o roll desse database tá como réplica, né? Então, na verdade, ele é uma réplica do outro database que está em Oregon, né? Então, tudo que for escrito no outro database, ele é de forma assíncrona, né? Replicado para esse database aqui, né? E esse database, ele fica disponível para uso por hora, somente no modo leitura, né? Porque ele é um database read-only. Você até aqui tem o próprio endpoint deles do database, né? Que você pode até pegar aqui e já utilizar ele pra leitura, né? Mas o cenário de vocês é ter um outro database em uma outra região, somente pra leitura. Daí ele já estaria pronto aqui, né? Mas no nosso caso, a gente vai querer migrar, né? O database. Então, a gente vai querer que esse database aqui seja o nosso database primário, né? Obviamente, trazendo os dados do database anterior, que estava na outra região. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? É mais alguns procedimentos aqui pra esse database se tornar o database primário. Mas, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu tô aqui com a minha aplicação ainda aberta aqui. E eu vou escrever mais um dado no RDS aqui pra gente dar uma olhada. Então, eu vou colocar aqui como teste final, né? Um número aqui, eu vou colocar um número qualquer. E o e-mail também, vou colocar um e-mail qualquer aqui, que eu já tinha colocado até anterior. Legal? Ele adicionou aqui os dados aqui no RDS. Esse RDS aqui ainda é o RDS de Oregon, tá, pessoal? A gente ainda não atualizou o endpoint. Mas o que eu vou fazer aqui, imaginando isso até em um cenário prático, né? Vamos supor que vocês estão fazendo isso em um ambiente produtivo de vocês. E como a replicação entre, vamos dizer, os databases, ela é assíncrona, é interessante vocês colocarem esse database aqui primário, que tá em Oregon, no modo somente leitura. Pra quê? Pra ele terminar de fazer essa sincronização, né? Porque daí todos os dados que forem adicionados nele, ele vai sim já passar ali para o database que está agora em Ohio, né? Então, esse aí seria justamente o downtime, né? Que é o tempo de você colocar esse database aqui em modo leitura, esperar alguns instantes ali pra ele terminar essa sincronização, pra aí sim virar a chave, tá, pessoal? Então, é daí que vem esse downtime que a gente fala, que com essa estratégia é um downtime mínimo. Claro, aqui no meu cenário, aqui é um cenário muito simples, né? Que eu tô somente com uma aplicação, aquela web aqui que eu mostrei pra vocês, mas num cenário produtivo ali é importante checar sempre ali o CloudWatch pra ter certeza que essa sincronização já terminou pra vocês não perderem nenhum dado, tá bom? Falado isso, pessoal, então eu vou colocar aqui esse database de Oregon, esse Amazon RDS aqui, MySQL de Oregon, né? no formato somente leitura. Então, eu vou aqui no parâmetro groups, ele já tem aqui alguns parâmetros, eu vou colocar pra editar, e eu vou mexer nesse parâmetro aqui, ó, read only, daí eu vou mudar o valor dele pra 1, né? Porque ele tava que o read only só valeria se fosse uma réplica, o que faz todo sentido. Mas eu vou colocar ele como 1 e vou colocar pra salvar. O que ele vai fazer aqui, tá, pessoal? Esse parâmetro aqui é um parâmetro que não necessita você dar um reboot no database, né? E ele já alterou. Até se a gente for aqui no próprio database, a gente já vai perceber, ele demora um pouquinho aqui pra atualizar o role, mas ele já vai passar aqui pra ser um database read only. Então, o que quer dizer? Que a partir desse momento, esse database aqui, ele é um database só de leitura, tá, pessoal? Ele não é mais um database de escrita em si. Tá vendo? Até já aqui no status, né? Ele já colocou como modify, né? Tô clicando aqui pra atualizar, então ele já vai passar isso aqui pra read only. Então, o ideal é que vocês esperarem um pouco até ele atualizar certinho, do modify e voltar pro available, né? Pra aí sim vocês virarem a chave. Por quê? Porque enquanto isso, ele já tá fazendo aquela última sincronização, né? Então, não pode mais escrever dados nesse database, ele já está sincronizando com o de Ohio. Mas supondo aqui, como a gente tem poucos dados, a sincronização já terminou, né? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai promover o database de Ohio para um database primário também, né? Então, a gente vai mudar aqui de Oregon, né? Se eu voltar aqui pra database, eu vou mudar de Oregon para Ohio. Vou clicar nesse meu database aqui, que tá como réplica, e vou colocar aqui actions, promote, né? Então, ele vai pedir aqui pra promover esse database aqui. Ele vai perguntar aqui dos backups automáticos, né? Eu vou colocar aqui que eu não quero, mas isso é interessante sempre ter em um ambiente produtivo, tá, pessoal? Eu vou colocar pra promover. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai promover esse database meu para um database primário. Até se vocês notarem aqui, ele já tá modificando, né? Ele demora aqui uns minutinhos, pessoal. Eu vou pausar o vídeo e já volto assim que ele terminar aqui. Pessoal, ele demorou literalmente poucos minutos aqui, mas esse meu database é pequeno também, né? Ele já promoveu esse daqui, ele já voltou pra variable, né? Então, se você perceber, ele até mudou aqui do role aqui. Ele já mudou pra parte de instance, né? Ele não está mais como réplica, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou acessar esse database pra ver se tá tudo certinho, né? Se os dados realmente vieram. É importante, inclusive, pessoal, esse último dado que a gente adicionou, o teste final, ele vai ter que tá também agora, depois que a gente mudar o endpoint. Então, eu vou mudar o endpoint aqui da aplicação junto com vocês, né? Deixa eu copiar e colar esse endpoint aqui. Beleza? Eu vou, então, aqui, ó, abrir aqui a instância, tá? Que tá a minha aplicação. Note que essa instância tá em Oregon, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tô com uma instância em Oregon apontando pra um database em Ohário. O ideal é a instância tá sempre na mesma região do database, tá? Aqui eu só tô fazendo dessa forma pra ficar um exemplo aqui pra vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui pra conectar. E o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou... deixa ele estabelecer a conexão aqui. E eu vou simplesmente editar aqui o arquivo aqui do PHP com as credenciais do RDS, né? Então, ele é esse arquivo aqui, tá, pessoal? É o RDS.conf.php. Então, eu vou viaviar aqui mesmo, fazer essa edição, só pra mostrar pra vocês isso aqui ao vivo. Então, eu vou tirar aqui o... o endpoint do database anterior, né? Que estava em Oregon, né? O SWIST2. E vou colocar aqui o endpoint desse novo database e tal. Deixa eu copiar e colar ele aqui. Que tá em Ohário, né? O SWIST2, né? Uma outra região aqui. Beleza? Então, eu vou aqui salvar essas notificações. E feito, tá, pessoal? Isso aqui eu já posso até fechar. Se eu for aqui na aplicação, eu vou colocar pra atualizar ela. E quando eu colocar em RDS, vocês vão notar que os dados estão todos aqui, tá? Inclusive, o teste final que a gente tinha acabado de adicionar no database anterior, né? Se eu colocar aqui pra adicionar um contato, ele vai funcionar normal, né? Eu vou colocar aqui, ó, final 2. E aqui eu vou colocar os números aleatórios aqui. Aqui, ó, final 2. Então, ele não é mais um database somente de leitura, ele é um database de escrita e leitura na nova região, tá? A gente começou com esse database em Oregon, a gente passou ele pra Ohio. Feito isso, tá, pessoal? Esse database agora aqui, que estava em Oregon, opa, databases, né? Vocês vão poder agora aqui, tomar as ações que vocês desejarem com ele aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque ele é um database que ele não está mais conectado em nenhuma aplicação. No meu caso aqui, porque já foi migrado, né? Então, esse database pode ser feito um backup final, pausado, excluído, ou continuar com ele ali. Isso vai de acordo com a estratégia de vocês. Mas o que eu tinha pra mostrar isso, tá, pessoal? Agradeço aí a todos e até o próximo vídeo.